O que é a palavra do Senhor? Diga uma vez, dê uma vez, dê uma vez. Eu vou me acolher mais uma vez, você me encheu seu coração, querido. E a palavra do Senhor, volta a partir, a senhora de ter a pasta, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Aplausos 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 E que eles me amam, porque a gente de gente não vai ter O meu amor pode ter uma headquarters que é uma grande Que eles me amam 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 E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL